Como foi a experiência com o DJ Tommy Love? Ai, fabulous, my darling, adoro, adoro. Nós temos Let's Go People e Conga, né? Fizemos uma live que foi um estouro. Tudo que eu faço com o Tommy dá certo. Amo Tommy Love, amo Tommy. Precisamos gravar outra, Tommy. O público gay te ama, né, Dri? Ai, eu amo, eu amo. Me sinto, tô em casa, né? Ah, eu sei. Dri, falando nisso, já ficou com mulher? Não, 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 meu negócio é boy. Ah, eu sei. Adoro um boy. Tinha um recadinho. Nada contra, nada contra quem é feliz. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, têm que se amar. Eu acho que esse é o grande lance. Eu gosto de menino. Então tá.